Oi turminha, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos revisar a letrinha N. Eu vou contar uma historinha para vocês. Era uma vez uma nuvenzinha muito triste. Ela era muito triste porque ela não queria ser uma nuvem. Mas essa nuvenzinha teve umas ideias. Então ela resolveu se transformar em algumas coisas. Então a nuvenzinha se esticou para um lado, se esticou para o outro e virou um passarinho. A nuvenzinha achou aquele passarinho muito lindo, só que o passarinho voou e foi para bem longe. Então a nuvenzinha se esticou para um lado, se esticou para o outro e virou um avião. Mas o avião voou alto e foi embora. Então a nuvenzinha se esticou para um lado, se esticou para o outro e virou uma pipa. Mas a pipa voou alto e foi embora. Então a nuvenzinha se esticou para um lado, se esticou para o outro e virou uma estrela. Mas logo veio o dia e a estrelinha foi embora. Então a nuvenzinha se sentiu tão triste, mas tão triste, que começou a chorar, chorar e chorar. Suas lágrimas caíram sobre o solo da terra. E assim a nuvenzinha chorou muito, por muitas horas e por muito tempo. Então quando a nuvenzinha olhou para o solo da terra, ela percebeu que sementes nasceram, plantas cresceram, flores nasceram e frutos também nasceram. Então a nuvenzinha se sentiu feliz, pois ela descobriu a importância do seu choro no solo da terra. E assim ela ficou muito feliz. Fim. Então hoje, a nossa letrinha que nós estamos estudando é da letrinha N. N de nuvem. A nossa letrinha N de nuvem, que forma? Olha se eu sei a fim, o ajudante é o N. N com A faz Ná. N com E faz Né. N com I faz Ni. N com O faz Nó. N com U faz Nú. N com An faz Ná. Ná, Né, Ni, Nó, Nú, Ná. Ná, Né, Ni, Nó, Nú, Nú, Ná. Então hoje é sobre a letrinha N também a nossa tarefinha de casa. Hoje nós iremos realizar a tarefinha da página 52. Nós iremos fazer a atividade da letrinha N em casa. E eu espero que vocês treinem a leitura das palavrinhas da página 51. Em matemática... Em matemática nós estaremos trabalhando hoje o número 4. Então o número 4 será trabalhado hoje. Vocês vão fazer o número 4 em casa. Combinado? E a nossa tarefinha de ciências fala sobre a utilidade da água. Porque a água é, sim, extremamente importante para nós. Então a água é importante para todos os seres vivos. Em casa você vai escrever algumas dessas utilidades da água para nós. E também irá fazer a página 19. Que também fala sobre a importância da água. Essas são as nossas atividades para o dia de hoje. Muito bem. Obrigado por ter participado. Obrigado.